Vamos voltar a um ano no tempo. Esses policiais e advogados não ousavam perturbar vocês. Mas o que está acontecendo? Vocês perderam os culhões? Vocês veem uma garota como eu. É, uma garota como eu, mas escutem só. Eu sei por que vocês estão fazendo as suas sessões de terapia em plena luz do dia. Eu sei por que vocês têm medo de sair à noite. O Batman. O Batman mostrou a Gotham quem são vocês. Infelizmente, o dente é só um começo. E o que esse cara, esse cara da televisão está chamando de plano? O Batman não respeita jurisdições. Ele vai achá-lo e vai fazê-lo piar. Eu conheço um traíra quando eu vejo um. E o que você propõe? É simples. Nós matamos o Batman. Se é tão simples, por que você ainda não matou? Se você é bom numa coisa, nunca faça de graça. Quanto é que você quer? Metade. Você é louca? Não sou. Não. Não sou. E aí E aí